Como o Alex bem me descreveu, eu sou mãe, né, da Luísa, do Thor e da Laila. Também sou mãe de dois anjinhos que não estão mais aqui. Eu sou educadora parental, palestrante, eu falo sobre o capacitismo, eu escrevo, tem uma coluna na Canguru News que eu falo sobre a maternidade atípica. Sou fundadora da ONG Mova-se, juntos pela inclusão, lá em Cachoeira, também vira em Espírito Santo. E a maternidade, ela é parte, assim, fundamental do que eu sou. Eu gosto sempre de me apresentar como mãe, porque tudo que eu me tornei vem a partir daí, do nascimento da Luísa. A Luísa nasceu, eu tinha 24 anos, ela nasceu de um parto prematuro, precisou ficar 28 dias na UTI em estado grave, eu também fiquei na UTI em estado grave, e quando ela saiu, ela saiu com diagnóstico de paralisia cerebral. Depois, quando ela tinha 11 anos, nós descobrimos que ela também tinha uma doença genética rara, neurodegenerativa, e sem condição. ...cura pra medicina. Esse momento do segundo diagnóstico foi muito difícil pra mim, pensar que a minha filha de 11 anos, amanhã, ia estar pior do que hoje, né? Essa doença degenerativa e sem cura, não tinha nada o que fazer, a não ser fisioterapia, né? A gente saiu do Sara Kubitschek com esse diagnóstico. E aí eu passei por todo aquele processo de aceitação, de primeiro negação, deve estar errado esse exame, não é possível, e raiva comigo não, de novo não é possível, né? Tristeza, medo, enfim... Aquele processo que toda mãe atípica passa, né? Cada um tem o seu. Até que chegou um dia que eu falei, caramba, eu tô viva, minha filha tá viva. E é isso que eu tenho que me agarrar, né? Na vida. Eu vou fazer por ela o que eu posso fazer, o que tá dentro do meu controle, que é amá-la, que é fazer com que ela se sinta importante, escutada, né? Ouvida. E foi isso que eu fiz. Comecei a viver cada dia sem me preocupar tanto com esse futuro. Quando eu peguei aquele envelope com o nome Charcot-Marie-Tuf, uma doença que nem os médicos, a maioria nem nunca ouviu falar, foi bem pesado. E a gente começou a sonhar e realizar, né? A dançar com ela, como eu já falei, foi um sonho realizado. Estar aqui nesse congresso também é um sonho. E desde que eu peguei esse envelope há oito anos atrás, a gente já viveu muita coisa. Muita coisa boa, algumas coisas nem tão boas assim, mas muita coisa boa. A maternidade atípica, ela me transformou por completo. Eu tinha 24 anos, eu sempre fui, né, uma pessoa sem deficiência, classe média. Eu nunca experimentei esse lugar de não pertencimento, até que a Luísa nasceu. E aí eu tive que estudar, eu tive que buscar informação, eu tive que me reconhecer capacitista, eu tive que ver meus preconceitos, rever minhas crenças e fui estudar pra ser mãe. E daí, né, eu cresci, eu me expandi, aprendendo com essa vivência da Luísa. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês que estão aqui e quem tá em casa. Vocês que são pais, educadores, já pararam pra pensar que a gente tá o tempo todo construindo futuros? É uma responsabilidade muito grande educar, né? E nós somos responsáveis, nós pais, mães, por esses seres que estão em construção. Nós somos modelos e eles estão o tempo todo nos observando e aprendendo com a gente. É na infância que construímos a base do nosso ser. O que a gente vive na infância não fica na infância. A gente leva pra vida adulta. Mesmo que a gente não lembre conscientemente, tá lá gravado no nosso inconsciente. Então, agora eu queria fazer um convite pra vocês, quem puder fechar os olhos, rapidamente, por um minutinho. E fazer uma viagem no tempo e lembrar de quando vocês eram crianças. Como que foi a infância de vocês? Quem eram os adultos, referência, que educaram vocês? O que é que de bom eles passaram pra vocês? Que vocês lembram e têm saudade? E ao lembrar até da vontade de rir, as lembranças, viagens, carinhos, uma comidinha gostosa. E também o que é que vocês lembram de ruim? Que vocês gostariam de apagar e gostariam de não ter vivido. Todos nós vivemos coisas boas e ruins na nossa infância. A gente não pode voltar e mudar o passado. O que passou, aconteceu. Mas a gente pode olhar pra esse passado de uma maneira diferente. Compreendendo que os nossos pais fizeram o melhor que podiam com os recursos que eles tinham naquela época. E que hoje a gente pode tomar consciência e fazer diferente com os nossos filhos. Com os nossos alunos, com os nossos pacientes, né? E aí a pergunta, o que é que vocês receberam dos pais, de valores, crenças, pais ou cuidadores? E o que é que vocês estão entregando pros filhos de vocês? Pras crianças que vocês convivem? O que é que você escolhe conscientemente passar pra geração futura? A transformação vem daí. Ela é humana. Ao tomar consciência, ao rever as crenças, ao reconhecer as nossas falhas. Ao buscar conhecimento pra aprender uma nova maneira de educar. Uma maneira mais respeitosa, mais humana, mais empática. A gente pode sim aprender novas maneiras de se relacionar com quem a gente ama. A parentalidade positiva é esse modelo, né? Que é o trabalho de educação mais respeitoso, que acredita no respeito mútuo, no vínculo, que encoraja. Que olha pros erros como oportunidades de aprendizado. Que enxerga os desafios que a gente lida com as crianças o dia todo como oportunidade de ensinar pra eles habilidades sociais, habilidades de vida. E somos nós, os educadores, que vamos mudar as próximas gerações, né? Nada pode ser mais poderoso do que o nosso exemplo. Se você quer ser ouvido, escute primeiro. Se você quer ser respeitado, respeite primeiro. Se você quer filhos mais empáticos e inclusivos, seja você primeiro. Não faz sentido a gente querer que a criança pare de gritar gritando. Para de gritar, menino! Eu não aguento mais! A gente faz repetindo um padrão que às vezes nossos pais, nossos avós, nossos bisavós fizeram. E a gente repete sem perceber. Quem aí já se viu fazendo algo que falou, caramba, eu não queria ter agido assim, mas está lá no seu inconsciente. Então a mudança vem de tomar consciência disso. Eu não quero gritar com o meu filho. Então como que eu vou fazer pra fazer diferente? Eu vou buscar ferramenta, eu vou buscar recurso, eu vou escutar quem entende, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso. É daí que vem a transformação. Porque o que a gente está entregando para os nossos filhos, nossos filhos vão entregar para os netos, que vão entregar para os bisnetos. E assim a gente vai mudando o futuro. Os atendimentos que eu faço de orientação e aconselhamento parental, eu recebo muitos pais com muitas queixas dos filhos. Ah, meu filho não me obedece, meu filho faz birra, meu filho não come direito, meu filho não quer ir para a escola. E o convite que eu faço é sempre que esses pais se olhem primeiro. O que esses comportamentos desafiadores do filho estão querendo dizer? Quais são os sentimentos que despertam em você? E na minha formação, nos cursos que eu faço, as famílias atípicas de crianças com deficiência nunca são lembradas. Mas, raramente, tem poucos livros, todos os pais podem pegar essas ferramentas e adaptar para o seu filho de acordo com cada limitação. As crianças com deficiência também podem se beneficiar dessa educação mais respeitosa, de melhorar o relacionamento. O que a gente vê é que os pais ficam tão envolvidos com as terapias, cirurgia, terapia, a parte que é ali, o principal que está gritando, que é essa parte do emocional, da autoestima, da relação, acaba ficando de lado. E como que é importante? Vocês veem a Luísa aí hoje, falando, gravando vídeo, palestrando, e é um orgulho muito grande ver que, mesmo com todas as barreiras lá fora, ela se fortaleceu e hoje ela consegue existir e ser respeitada por quem ela é, porque ela teve essa base da educação encorajadora. Então, se a gente não teve uma educação sexual, porque na nossa época era um tabu, ou ainda é até hoje, se a gente não teve uma educação financeira para aprender a lidar com dinheiro quando criança, se a gente não teve uma educação para diversidade, para respeitar as diferenças, porque naquela época não se falava tanto, hoje a gente pode aprender e fazer diferente. O futuro que eu quero construir para as próximas gerações é um futuro que respeitem as diferenças, com possibilidades mais plurais, onde a minha filha possa ser quem ela é, e não seja vista como inferior ou incapaz por ter uma deficiência. Eu quero um futuro onde a inclusão não precise ser falada ou discutida, porque ela já vai acontecer naturalmente. Onde eu não precise ser chamada de mãe atípica, apenas de mãe. Um futuro anticapacitista, antirracista, antilgbtfóbico, um futuro ante uma cultura tóxica que valoriza uma normalidade e exclui quem não faz parte daquele padrão considerado perfeito. Eu quero ser ponte para que essas crianças que estão aí, esses jovens, possam ir para um mundo melhores do que eu fui. As crianças e adolescentes de hoje, eles são os adultos de amanhã. Que futuros a gente está construindo? Qual é o legado que você quer deixar para o mundo através dos seus filhos? Obrigada.